Vocês conhecem essas casinhas aqui, né? Esses estilos. We are in London. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Estou aqui em Londres. Estou aqui com o David, da Ice Group Education. Olá, pessoal. Tudo bem? O David é meu parceiro. Ele veio buscar aqui no aeroporto. A gente se conhece há muito tempo, né, David? Já faz um tempo. 2017, sei lá. A gente vem se falando faz bastante tempo. Muito tempo. E aí eu falei assim, bom, eu gostaria de viajar, gostaria de praticar meu inglês, gostaria de estudar fora. Não, um lugar bom pra isso, Londres. Muito bem. Quando eu lembro de Londres, eu já lembro do David, né, claro. Porque o David, ele tem uma agência que é um trabalho muito legal em Londres. Inclusive, eu estou podendo desfrutar de tudo isso, né, em tempo real, sentindo na pele como é que funciona tudo isso. Eu venho aqui pra Londres pra estudar, fazer um curso de Business e de Management em inglês. Isso é bom, né, pros meus negócios, pra minha empresa e tal. O David tá me ajudando nessa. E eu queria saber, David, assim, se isso acontece bastante. Bom, você recebe muitos alunos, né, pra fazer intercâmbio aqui, certo? Claro. E qual é o principal destino deles? É Londres mesmo, né, não tem jeito. Sim, Londres é uma das melhores cidades pra você estudar, né, no geral. Londres é muito conhecida, a Inglaterra em si, pela educação, né, a gente tem ótimas universidades. Cambridge, Oxford, King College. Sim. Então, sempre foi muito tradicional a Europa toda vir estudar aqui em Londres, aqui na Inglaterra. E o inglês, né, meu, da Inglaterra, é onde você vem estudar em Londres, você vem buscar o inglês na gema, né, na fonte. Exatamente, o puro do inglês, né, aqui. É o britâneo com o inglês, né, que é onde começou tudo. Exatamente, exatamente. Então, é... E assim, muita gente vem pra cá, tem o lance do inglês, o lance da educação, e você trabalha com educação, né, praticamente, né, é um educador também. E como é que funciona o trabalho da Ice Group pros alunos que estão querendo fazer intercâmbio? Entra em contato com você, você organizar um lugar pra estudar, como é que é? Júlio, a gente, como você mesmo falou, faz bastante tempo que a gente se conhece, né, a gente tá no mercado, eu abri a agência em 2010, então já fazem quase 12 anos. Nossa! E, assim, o diferencial da Ice Group é o que eu tô fazendo com você. Não acha que é só com você, porque você é o Júnior Sorredo, mas não é assim que funciona. Pô, eu já tava me sentindo aqui, a última bolachia do pacote. Todos, todos os nossos estudantes que, né, que fecham o intercâmbio com a gente. Sim. A gente busca no aeroporto, a gente faz esse processo de recepção, mostra como tudo funciona, como o metrô funciona, apresenta pras famílias, ou se o aluno vem pra nossa residência, né, deseja ficar em residência tudo ativo, que a gente tem a própria Ice Group House, que é a nossa própria acomodação. Que legal, cara! A gente leva até a acomodação, também explica como tudo funciona, como a gente vai fazer com você. Sim, sim. O próximo passo agora, eu vou te levar até o metrô pra você saber como tudo funciona também, como que você vai pegar o metrô pra chegar até a escola. Que legal! Então, isso vai te deixar bem seguro. Pra quê? Pra você não ter essas barreirinhas, né, e ficar tendo que perder tempo, né, procurando respostas, pras situações que nós, que já estamos aqui, sabemos de core salteado. Claro, correto. Isso é legal, cara, porque a gente chega no aeroporto, muitas vezes não sabe pra onde vai, onde que é a minha acomodação, que transporte que eu pego, como que eu faço pra chegar lá. Ah, não, e o David tá lá esperando, meu, com um kit até legal pra gente, um kit de sobrevivência que depois eu vou mostrar aí pra vocês. Exatamente. E guia, né, os alunos, guia todo mundo pra acomodação, mostra como que funciona o metrô, a cidade, dá um overview, né, explica tudo como funciona, pra você não ficar perdido aí. Exato. A gente, desculpa, Jânio, a gente fez trabalho aqui na Inglaterra, em Londres e também na Irlanda, né, das principais cidades, Dublin e Cork, que são as duas maiores cidades lá da Irlanda, onde o estudante geralmente vai por um ano, dois anos, e lá eles podem estudar e trabalhar. Então, também é muito interessante o trabalho que é feito por lá, exatamente igual que a gente faz aqui em Londres, eu e minha equipe. Eu acho muito legal isso porque é aquela coisa, quando você vai fazer um curso, um intercâmbio, é meio que preto no branco, né, é uma coisa que todo mundo oferece, todo mundo pode oferecer. Isso aí. Mas existem coisas que são impagáveis, e é um diferencial e deixa a gente até, a gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais à vontade, que é um trabalho como esse, de ir até o aeroporto, buscar os alunos, não deixar eles na mão, perdidos, mostrar um pouco da cidade, o metrô, onde que fica a acomodação. Eu vou chamar a acomodação de Big Brother, tá? É tipo o Big Brother da IC Group, né? Tem ideia essa. A casa do Big Brother da IC Group. É bem essa. E mostrar como é que funciona tudo, para você ter a melhor experiência, né, no seu intercâmbio, não só na sala de aula, no curso que você vai fazer, mas fora também. Porque, né, David, o intercâmbio não é só dentro de uma sala de aula, né? Não, nossa, a sala de aula é só a cereja do bolo. Cereja do bolo, porque olha só, para começar é o contrário, né, o volante aqui é o contrário. Então, para vocês terem uma noção, né, de como que a gente está aqui em Londres, ó. Olha só, o céu está daquele jeito, né, sempre, quase sempre, né, desde meio nublado, assim. Então, essa época do ano é nublado, né, depende do ano. A gente não pode esquecer que a gente está no inverno ainda. Então, a primavera está chegando. Uma vez que a primavera chega, essas árvores que estão secas começam a fluir e fica muito bonito. Olha. Mas começa a fluir. Certo. E fica muito bonito. Mais espécie de filme. E, assim, uma coisa que você informou também, Junior, que é muito interessante, é a questão do idioma, né? A gente recebe alunos aqui que chegam do zero ou alunos que já chegam com conhecimento do inglês. Certo. Ah, então, para todos os níveis, né? Todos, do básico ao avançado. Mas mesmo aquele aluno que já tem um bom conhecimento de inglês, às vezes eles ficam meio travados, porque eles nunca falaram com alguém de fora, ou, né, o ouvido ainda está começando a pegar o sotaque. Exato. Então, o primeiro dia, a melhor coisa é transmitir tranquilidade. Com certeza. Para o aluno chegar e ficar bem, não ter nenhum estresse no início. Com certeza. Se você começar o intercâmbio nervoso, você tem uma probabilidade de dar errado até o final é maior. Você começa bem, começa para o direito, confiança, vai que vai, vai que vai. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da IC Group, do David, para vocês entrarem lá em contato. Fala que veio do Junior Silveira, fala que quer uma atenção especial, mais ainda, que vocês vão ter. E está aqui embaixo os links na descrição. Confere lá, que eu tenho certeza que você que está querendo estudar fora, tem uma experiência de intercâmbio, né? É uma experiência de vida, vai gostar e vai contribuir muito com o seu aprendizado de inglês também. A gente vai se falando aí. Vamos fazer mais vídeos, né, David? Com certeza. Londres, né? Vamos. É, ele vai pegar um jantar aí para mim. Uns pubs. E vocês vão acompanhando aí. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. See you. E aí, galera, olha o Big Bang. Olha lá, olha que monumento fantástico. Gigante. Gigantesco. E olha só, tem um caminhãozinho aqui embaixo, do lado dele. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.